Bom dia galera, pra vocês que gostam de um bom bife, tá aqui ó, contra filé, contra filézinho top, gordinho, pra churrasco, eu vou um bife aqui, jogar na bandeja, pra separar a filézinho dele, ó, bife bonito. Maci demais esse bife, muito bom, muito maci cara, pra quem gosta de um bife acebolado, aqui tá a sugestão pra hoje, sexta-feira, esse bife maravilhoso. Tchau, tchau. Leque, leque de bife, top, valeu rapaziada, bom dia, e amanhã estaremos com mais uns cortes de carga aí pra vocês, valeu, tchau.